Foi verdade? O que você falou aí? Eu não entendi nada Oi? O que foi? Acabava O cheiro O cheiro que você falou Eu não sei de nada Eu não sei de nada Cara Cadê? O que foi? É o que? Dalila Tá abava Dalila Sai daí Passa pra lá Dalila Vai pra lá Vai lá Vai lá Não sei de nada Entendi É o que que você falou aí? É o que? É o que? É o que? Tá abava Zara Dalila 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 Obrigado.